o pessoal xrp inacreditavelmente refugou nessa incursão para dentro da nuvem de shimoku no diário agora meio-dia e 22 aqui na espanha no Brasil 8 e 22 da manhã vou até aumentar aqui para vocês verem que já é já é a quinta ou sexta tentativa de incursionar para dentro da nuvem atentou no quinto do dia 28 de dezembro 29 30 31 12 de janeiro o que é do de ontem foi brutal de três de janeiro para quatro ela chegou a bater na base da nuvem de shimoku fez a máxima em 0.85 87 0.85 87 e que refugou foi testar a aresta inferior dessa cunha triangular mas eu acredito que na próxima tentativa a xrp incursione para dentro da nuvem de baixo para cima para dar seguimento a esse balezão bolchói aqui que ela tá fazendo bonito lambeu a base da nuvem no dia 15 de agosto até o dia 56 de setembro lambeu a aresta superior aqui ó dessa canaleta virtual de alta no dia sete de setembro descambou a cair aí foi 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 basicamente transitando pela banda inferior do canal de keltner agora a gente deu aquela agulhada do dia 4 de dezembro liquidatória no ambiente desregulamentado sem circuit break com super alavancagem com uma agulhada bizarra para 0 60 própria do mundo cripto eu já expliquei aqui a análise técnica tem que ser plotada junto ao mundo cripto com esse grãozinho de sal com granossales justamente porque é um ambiente não regulamentado então a gente está lambendo aqui a aresta inferior dessa grande canaleta virtual de alta para se desdobrar nesse balezão aqui que vai levar a xrp em direção a esses três topos aqui ó essa tríade aqui de cumes que é a nossa resistência mais imediata vamos colocar essa esse topozinho aqui é em um ponto 01 de 23 de dezembro pode até incomodar ele meio que tá um pouco acima da 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 linha superior da nuvem de de shimoku na projeção pode ser que ele impõe algum nível de lateralização mas o nosso target mesmo como resistência mais relevante é essa tríade de cumes aqui que ficou na memória do mercado porque impõe sérias correções e é óbvio que quando a gente bater em um ponto 34 um ponto 40 deve haver alguma realização para depois buscar a aresta superior na extensão aqui dessa canaleta virtual de alta que pode até ficar mais aberta né pode até é buscar aqui esses topos aqui na faixa de 1,70 chegou a bater na nesse topo aqui 176 se se bater 1,96 aí a gente deve ter uma uma lateralização forte para para depois buscar o o topo de 2021 que foi esse aqui o Altair me raia 13 pouco alcançado em 2018 esse 1,96 aqui de 14 de abril seria assim a nossa resistência mais relevante para a gente atingir um viés é de alta brutal e buscar o Altair me raio por enquanto a gente tem que se concentrar nessa tríade atingir de cumes aqui na faixa entre 1 e 36 e 1 e 40 e que devem por alguma algum nível de realização para depois buscar né na esteira dessa pernada impulsiva esses três cumes aqui na altura entre 1 e 90 e 1 e 80 e tal tá bom pessoal fica esse registro da xrp que não tem como incursionar para entrar dentro da nuvem de shimoku nos nas próximas horas já vai ser a décima tentativa de incursão de baixo para cima para dentro da nuvem e isso deve acontecer nas próximas horas algumas altcoins já se descolaram da btc a icp subindo 6.20 por cento a tesos a xtz subindo 4.36 por cento a atom passou de 40 literalmente deu um tchauzinho para btc e inaugurou a sua própria auto season particular daqui a pouco eu volto para fazer a tríade do metaverso mana sandigala vou fazer raca também e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo vou fazer em road também tá bom até daqui a pouco grande abraço